Olá, doutor Hugo, obrigado por aceitar o meu convite à entrevista. Obrigado, Hugo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, o assunto da entrevista é como manter as crianças de uma maneira o mais saudável possível em casa, porque agora estamos em tempo de quarentena e está complicado. Então, eu tenho uma irmã de 4 anos aqui em casa e está complicado, sinceramente, porque ela está muito mexida e às vezes não come, outras comem tarde, está complicado. Poderia-me ajudar a mim e aos que forem ver a entrevista para mais ou menos tentar obter algum conselho ou alguma ajuda? Sim, claro que sim. Esta questão que tu estás a levantar é uma questão que imensos pais têm levantado agora, seja já no primeiro confinamento, seja agora neste, e não é, assim, muito fácil dar solução para todos os problemas. Agora, quando estamos a perceber que as crianças são muito simples e elas têm necessidades básicas, que se nós formos ao encontro dessas necessidades, provavelmente, todo o dia vai por acréscimo melhorar também. O primeiro conselho que eu costumo dar sempre é tentar respeitar bem as horas de descanso das crianças, mas não só, também dos irmãos e dos pais, porque se toda a gente descansar melhor, vai estar mais tolerante. Se as pessoas não descansarem porque estão em casa, até ficam a ver televisão até mais tarde, ou ficam no telemóvel até mais tarde, e as crianças deixam a brincar até mais tarde, depois não dormem as horas suficientes, vamos começando a acumular cansaço, e o cansaço nas crianças, na maior parte das vezes, manifesta-se como irritabilidade, e ficam mais birrentas, e a chocar mais de frente, o que dificulta depois tudo o resto. E nos adultos pode-se manifestar como sonolência, mas há algo que também surge quando nós estamos mais cansados, que é muito menos paciência, muito menos tolerância, e, portanto, estamos aqui, com dois polos opostos, as crianças ficam mais irritadas, os adultos ficam menos tolerantes, e tudo isto dificulta muito mais o dia-a-dia. Portanto, este é um conselho muito importante, respeitar as horas de sono, não só em termos de duração, portanto, as tais horas, a quantidade de horas que a criança e os adultos dormem, mas também seria interessante que as pessoas percebessem que a hora de dormir, as horas em que nós dormimos, a rotina com que o fazemos, não é toda igualmente reparadora. Ou seja, eu posso dormir oito horas das duas da manhã às dez, ou das dez da noite às seis da manhã, e é muito mais reparadora deitar-me mais cedo e acordar mais cedo, do que deitar-me muito tarde e acordar mais tarde. Mesmo dormindo o mesmo número de horas, não é exatamente igual em termos de sono reparador, portanto, também temos que ter isto em atenção com as crianças. Para além disso, a regularidade com que nós fazemos a nossa rotina de sono, ou seja, se me deito todos os dias para a outra das dez, dez e meia, onze, e agora passo uns dias deitar-me à meia-noite, outros às dez, outros às três da manhã, mesmo que durma, lá está, o mesmo número de horas, a regularidade é outro fator muito importante que ajuda a que o sono seja reparador e seja bom. Portanto, descanso para todos, particularmente para as crianças, e não esquecer as cestas durante o dia para as crianças que ainda precisam, até aos três anos quase todas precisam, mesmo depois dos três anos muitas crianças ainda precisam. Claro que elas vão dar luta se estão em casa com os pais, e estão com os brinquedos todos, elas vão dar luta para dormir. Mas faz há um sentido perceber que se a criança precisa descansar, devemos favorecer isso também. Portanto, esta é uma necessidade básica que nós temos que respeitar para todos, particularmente para as crianças. Outra necessidade muito importante, e que esta não é tão fácil de resolver, é a necessidade de atividade física. As crianças são naturalmente irrequietas, porque são naturalmente curiosas e exploradoras. Nós não podemos querer ter crianças pequenas quietas durante o dia todo. Portanto, temos que lhes proporcionar atividades que lhes permitam gastar energia, que lhes permitam alimentar, digamos assim, esta necessidade delas de movimento e de curiosidade. Mas vamos ter que criar momentos em que vamos nós próprios dizer à criança e fomentar esse tipo de atividades. Se for uma casa com espaço exterior é fácil, se for um terraço ou uma varanda de um apartamento também se consegue mais ou menos. Se for em casas sem terraço ou sem apartamento é mais difícil. Mas atividades simples como dançar, como fazer teatro, como fazer mímica, tudo isto leva a movimento e são dicas simples, são atividades engraçadas que se podem fazer em família e que, portanto, para além de fazer com que a criança se mexa mais, vão ajudar também a que a família interaja uns com os outros. E não esquecer que, apesar de estarmos em confinamento, é possível sair de casa perto do local de residência sem se juntar com mais ninguém, com as medidas de distanciamento, com as máscaras, com tudo. E se não houver hipótese de gastar energias em casa, eu acho que se deve vir cá para fora, dar uns chutos numa bola, correr, saltar um bocadinho e depois regressar. O frio às vezes não ajuda muito, mas o frio não provoca nenhuma doença. Portanto, não é um entrave, digamos assim, ao movimento das crianças. E perceber que outra necessidade que elas têm é a interação com as pessoas que mais gostam, que é a família. E isto às vezes é um problema quando os pais estão em teletrabalho. Se os pais estão em teletrabalho, o principal conselho é estipular horários. Quando nós estamos a trabalhar fora de casa, nós temos o nosso horário de trabalho. Se estamos em casa, às vezes as pessoas perdem-se. Estando sempre ligadas à internet, parece que estão sempre a trabalhar. Isto não pode ser. Os pais têm que ter um horário de trabalho e fora desse horário de trabalho, têm que estar disponíveis para os filhos. As crianças precisam desse tempo. É aquilo que acontece quando os pais vão buscar os filhos à escola, regressam à casa e acabam por ter um bocadinho de tempo para eles. Estando em casa, parece que isto se dilui e não há momentos claros de brincadeira em família, que é outra das necessidades importantíssimas das crianças. Portanto, eu diria que dormindo, mexendo e tendo tempo de qualidade em família, quase que as crianças não precisam de mais nada. Quase. Se nós respeitarmos estas três, quase que não precisam de mais nada. Tu ficaste num ponto que é a alimentação, que é importante. Manter alguma rotina na alimentação, mas também temos que perceber que se nós não formos rigorosos em termos de horários, as crianças vão saltar refeições, vão juntar outras refeições. E isso é um problema. Deve-se tentar mais ou menos respeitar os horários. Não é para estar de régua e esquadro, mas mais ou menos respeitar. Percebendo também que nos dias em que as crianças gastam menos energia, porque estão mais tempo em casa também vão ter menos necessidade e vão comer menos. Isto às vezes tem que ser entendido assim e respeitado, desde que seja pontualmente, não há stress nenhum. Acho que tu tens pontos que me parecem mais importantes. Certo. E também, por equação, eu acho que deve ser um ponto bastante... Uma pergunta que lhe deem fazer também, o ecrã. Minha irmã via muito o tablet, via muita televisão também, pelo que você disse. Os meus pais estão sempre ligados, teletrabalha. Então está complicado. A minha irmã deve ter muitas horas de ecrã, mais das que devia. Eu também, não é eu próprio, mas... Seguramente todos nós, neste momento, estamos com mais horas de ecrã do que devíamos. E às crianças, há recomendações formais e, portanto, acho que sim. Os ecrãs foram um bocadinho diabolizados até há uns anos atrás. Achava-se que não, que não, e agora são um ótimo auxiliar. Portanto, nós temos que ter algum bom senso e perceber que tem que haver um bocadinho mais de liberdade agora para os ecrãs, mas não pode haver uma desregra. Ou seja, tem que continuar a haver regras. Se calhar com mais tempo de ecrãs, como é lógico, principalmente quando os pais estão em teletrabalho, haverá momentos em que as crianças vão ter que se entreter e sem dúvida que os ecrãs são uma fonte de entretenimento fácil e quase infinita. Não acho que devam ser só os ecrãs, mas acho que podem ser um bom auxiliar. Mas estipular claramente momentos em que as crianças estão fora dos ecrãs e os pais também. Os tais momentos em família, em que não há aqui nenhum tipo de distração. Apaga-se tudo, televisões, telemóveis, tablets, tudo fora. Até, se possível, com crianças pequenas, até podemos dizer, olha, nós estamos aqui na sala, vamos deixar tudo na cozinha. Ou tudo no quarto. Ou claramente criar uma barreira. Portanto, ser um bocadinho mais condescendente com os ecrãs vai ser uma necessidade, mas manter alguma regra e algum controlo. Em termos de quantidade de tempo e em termos de qualidade. Ou seja, também é importante que haja momentos em que os pais estão com as crianças a ver no tábato, na televisão, aquilo que elas veem. Para quê? Para lhes mostrar aquilo que podem, aquilo que devem e aquilo que não podem e não devem. Portanto, se transformarmos alguns momentos de família, devem ser poucos, porque já passamos muito tempo com os ecrãs, mas alguns momentos em uso familiar do ecrã, vamos também estar a controlar a qualidade do que a criança faz no ecrã. E ela se fizer em família e gostar, depois quando estiver sozinha vai replicar, porque elas estão sempre a imitar-nos. Acho que isto é um conselho que pode ser importante. Por fim, não esquecer que os ecrãs trazem algo que até há pouco tempo não era tão importante como é agora, que é aproximar as pessoas. Serem para as vidas chamadas, sempre estamos em contato com as pessoas que não estão connosco e, portanto, isto também vai dar um bocadinho mais de liberdade, digamos assim, ao uso dos ecrãs. Certíssimo. Pronto, Hugo, muito obrigado pela entrevista. Com certeza vos estes conselhos devem me ajudar bastante. Ao menos vamos tentar. Passa tempo com a tua irmã e gasta-lhe energia. E se...